A campanha, historicamente, começa mesmo ao final de julho e começo de agosto. Então, desse ponto de vista, não é estranho que esse cenário de pasmaceira ou de estabilidade do ponto de vista das intenções de voto tenha se mantido ao longo de todos esses meses. As velhas estruturas ainda funcionam. Uma amostra disso, todos os candidatos outsiders sumiram. A gente dizia há um tempo atrás que essa é uma eleição mais propícia para outsiders. Um por um eles foram desaparecendo. Qualquer presidente que vier a governar, ele não vai ter maioria automática no Congresso. Acontece que esse Congresso vai ter sido eleito pela população e vai ter legitimidade democrática, portanto. Então, é o seguinte, se você quiser aprovar as coisas no Congresso, você vai ter que conversar com aquela maioria que foi eleita pelo povo. Ou você negocia, ou você não respeita a democracia. É por isso que é tão preocupante um candidato a presidente que entende que não é necessário fazer negociação com o Congresso. que ou ele vai impor unilateralmente as coisas, e aí a gente começa a flertar com o autoritarismo, vai fazer o quê? Vai fechar o Congresso? O Congresso? O Código é um Brasil. O Código é um Brasil. Tchau.